Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo bem rapidinho com uma dica muito legal aqui que eu tô vendo. Mano, várias pessoas estão comentando aí nos vídeos perguntando sobre isso, tá? Então vou deixar já um vídeo aqui bem prático mostrando para vocês como é que faz para você poder estar evoluindo aí o piso para o level 2, beleza? Porque tem uma missão inicial aí que ela pede para você evoluir o piso para o level 2, beleza? E as paredes também vai dar para você fazer o mesmo procedimento, beleza? Então para você realizar e evoluir o piso aqui, galera, também nessa casinha aqui embaixo do mapa, isso mesmo você vai clicar nessa casinha aqui, ok? E vai aparecer este menu aqui de construções, beleza? Aqui dá para você, quando tiver escrito abrigo, dá para você mexer aqui, pode ver no piso. Aí aqui para você poder estar evoluindo, você vai precisar de duas argilas e uma talba de pinheiro para você poder estar evoluindo isso daqui. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Se você quiser evoluir uma parede, são três argilas e três blocos, aí você vai fazer este procedimento aqui. Porém, para você poder evoluir uma parede, primeiro você precisa evoluir o chão. Vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Ó, vamos fazer a evolução aqui, ó, de um. Ó, prontinho, já fizemos a evolução de um e se você quiser fazer a evolução de uma parede, agora você consegue, entendeu? E para você poder mexer na sua mobília, a mesma coisa, você troca aqui para a mobília, se você quiser trocar de lugar, beleza? Você pode estar colocando em qualquer local aqui, tá, ó, dessa mesma maneira. Muito simples mesmo, rápido e prático. Aqui dá para você estar tirando aqui as coisas, certo? E para você poder estar evoluindo ou colocando parede, vai precisar aqui, ó, tá vendo, desses materiais aqui. Certo? Então, uma dica bem rapidinha aí, porém, importante para você que está aí com dúvida neste jogo. E agora eu espero que tenha te ajudado, beleza? Então, se curtiu, já deixa aí sua avaliação no vídeo. Se é novo no canal, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade. E valeu lembrar também aí, tem os grupos na descrição para você poder estar entrando e interagindo, beleza? Então, tamo junto, um grande abraço e fui! E aí E aí Obrigado.